Minha esperança Vou negar que chorei Quando fui beber pra esquecer E lembrei Que bolso vazio não enche copo Então eu vou ter que sofrer só, viu? Esquecer dela assim vai ser difícil Apaixonada e liso, apaixonada e liso Bolso vazio não enche copo Então eu vou ter que sofrer só, viu? Esquecer dela assim vai ser difícil Apaixonada e liso, apaixonada e liso Naquela hora só me vê na cabeça Ciúme, saudade e cerveja Não vou negar que chorei Quando fui beber pra esquecer E lembrei Que bolso vazio não enche copo Então eu vou ter que sofrer só, viu? Esquecer dela assim vai ser difícil Apaixonada e liso, apaixonada e liso Bolso vazio não enche copo Então eu vou ter que sofrer só, viu? Então eu vou ter que sofrer só, viu? Esquecer dela assim vai ser difícil Apaixonada e liso, apaixonada e liso Bolso vazio não enche copo Então eu vou ter que sofrer só, viu? Esquecer dela assim vai ser difícil Apaixonada e liso, apaixonada e liso Oh, 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 oh Apaixonada e liso, apaixonada e liso Oh, 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 oh Apaixonada e liso Cês aprenderam aí? Eu vou ter que sofrer só, viu?